E aí é Deus Pedro Dendê, é só couro com coça, moleque doido Mate pro shake no bagulho, minha nozinha é envolvente Ela não pode ver o macaque, que já quer sarrar no pente As piranhas rendem pra mim porque eu fico abusado Do lado do mano no groque, como ela tá destravada Ela vem lá da zona sul, só pra dar pro tamborzão O rato vai te comer, cheio de ódio dos alemão Essa é a tropa do pai, quero ver tu aturar A tropa do 31, tá em outro patamar Então para de gracinha, sei que tu não é bobinha Hoje quem vai te comer é o mano Yonho e o budoguinha Então para de gracinha, sei que tu não é bobinha Hoje quem vai te comer é o mano Berg e o Luquinha Hoje quem vai te comer é o G3, o chato vinho Hoje quem vai te comer é o diante e o paluquinha Hoje quem vai te comer é o de camelo e o I30 Hoje quem vai te comer é o milk e o tangerino Mate pro shake no bagulho, minha nozinha é envolvente Ela não pode ver o magroque, que já quer sair no pente A piranha rende pra mim porque eu fico abusado Do lado do mano groque, como ela tá destravada Ela vem lá da zona sul, só pra dar pro tamborzão O rato vai te comer, cheio de ódio dos alemão Essa é a tropa do pai, quero ver tu aturar A tropa do 31, tá em outro patamar Então para de gracinha, sei que tu não é bobinha Hoje quem vai te comer é o mano Yon e o Budoginha Então para de gracinha, sei que tu não é bobinha Hoje quem vai te comer é o mano Berg e o Luquinha Hoje quem vai te comer é o de camelo e o I30 Hoje quem vai te comer é o milk e o tangerino